Tá dançando Desprezando 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 Cadê a ST da malha Cadê? 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 Estou olhando para o céu Korg, por favor Cadê minha ST Estou desprezando a Korg Procurando a graça Graça Cadê? Korg Cadê? Dica Olha minha cara de desprezo Pazinho Pseudo users Me odiando em 3, 2, 1 Cadê? Cadê a moral dos pseudo users Cadê? Cadê a moral? Procurando a moral Procurando a moral Esse famoso quebra costela de laire Cadê a moral? ST Cadê você? Olha meus pés são tão lindos Olha meus pés são tão lindos Os pés estão Rebolando Cadê Ray? Cadê Ray users? Saudade Ray users Saudade Ray users Tomem Desprezo infinito Desprezo infinito Desprezo infinito Então Cadê? Cadê Zero Wizards? Cadê? Onde que tá? Não tô vendo mais nenhum Pra desgravar velho Tá ficando muito zoeiro isso aqui Tô ficando muito zoeiro isso aqui